A receita de hoje do programa Alimente-se Bem é o doce de casca de abacaxi. Os ingredientes são 1 xícara de chá de casca de abacaxi 2 colheres de sopa de coco ralado 6 unidades de cravo da Índia 1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de casca de abacaxi 2 colheres de sopa de coco ralado 6 unidades de cravo da Índia 1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de açúcar Antes de você descascar o abacaxi, você deve lavá-lo com o auxílio de uma escovinha específica para alimentos. Depois disso, você pode descascar, cortar as cascas e levar para cozinhar com água em quantidade suficiente. Nesse caso, eu estou utilizando aproximadamente 3 xícaras de chá. O ponto do cozimento é quando a casca do abacaxi já estiver macia. Bata no liquidificador a casca do abacaxi cozida com o restante da água do cozimento. Peneire a mistura do liquidificador. Nós vamos utilizar para o preparo do doce este resíduo que fica na peneira. Leve ao fogo o resíduo da casca de abacaxi que ficou na peneira. Acrescente o coco ralado, o açúcar, a margarina e os cravos. Misture e mexa até desgrudar do fundo da panela. A casca do abacaxi é rica em fibras. As fibras trazem vários benefícios para o nosso organismo, como por exemplo, auxiliam no bom funcionamento do intestino. Nós vamos desligar o doce quando ele estiver neste ponto. Ou seja, ele ainda tem calda. Caso você queira enrolar, você pode deixar o doce apurar um pouco mais. O doce de casca de abacaxi rende quatro porções. Claro que o rendimento vai depender do tamanho da sua porção. Essa aqui é a receita pronta, que você pode servir nas festas na sua casa. Bom apetite! Obrigado! 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 Obrigado!